A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 19 versículos 45 a 48 Naquele tempo Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse está escrito minha casa será casa de oração no entanto vós fizestes dela um antro de ladrões Jesus ensinava todos os dias no templo os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo mas não sabiam o que fazer porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus querido irmão, querida irmã para nós vivermos a palavra que ouvimos hoje eu quero fazer um pedido a nosso senhor porque nós somos feitos templos do Espírito Santo eu quero entrar nesse evangelho de dois lados junto com você se somos templo do Espírito Santo queremos pedir que o senhor entre deste templo e expulse tudo aquilo que não corresponda à dignidade do templo do Espírito Santo que é o nosso coração que ele nos purifique que ele abra o nosso coração a fim de que saia tudo aquilo que não corresponde à graça de Deus em nossa vida segunda forma de entrar nesse evangelho ficar fascinados com aquilo que Jesus diz cada um de nós fique encantado com a palavra do senhor ninguém escute a palavra dele como coisa repetida mas com a imensa e contínua novidade de que ele é portador porque ele é o nosso Deus e senhor é palavra de vida eterna